Aê, é ele mesmo hein, DJ Mateus Trindade, vai começar a putaria porra Aê, é ele mesmo, DJ Mateus Trindade, vai começar a putaria porra Aê, é ele mesmo, DJ Mateus Trindade, vai começar a putaria porra Aê, é ele mesmo, DJ Mateus Trindade, vai começar a putaria porra Aê, é ele mesmo, DJ Mateus Trindade, vai começar a putaria porra Aê, é ele mesmo, DJ Mateus Trindade, vai começar a putaria porra Foi que o dia dá você não entendendo Eu quis ir fumar E você com medo Tirou depois agora quem não quer souber E aí, direitou, pô Quem não quer souber Quem não quer souber Você é Quem não quer souber Quem não quer souber E aí, direitou, pô Você é